Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Na madrugada desta quarta-feira, 28, após a eliminação de Caruso em um paredão com família Lima e Kaiser, Ayrton se mostrou preocupado com o Viegas. O carioca acha que o brother pode ficar excluído, já que seu aliado no jogo foi eliminado. Tu tem mais proximidade com o Viegas, traz ele para interagir mais. Para ele não ficar muito sozinho, pediu o participante a Wagner. Mas ele não vai ficar, cara. Ele sabe muito bem fazer o jogo dele. Ele vai se aproximar, fica tranquilo. Acho que ele tá só vivendo o momento dele, respondeu o artista visual. Ayrton concordou e os brothers mudaram de assunto. Mais cedo, Viegas comentou que não conseguia ficar perto da família Lima e comemorar a saída do Caruso e afirmou que Wagner mudou de lado.